Oi pra você que já me conhece, bem-vindo a você, Caio de Paraquedas. Bom, se você está vendo esse vídeo é porque é o primeiro vídeo da série que eu vou começar aqui no canal que se chama Diário de Reforma, que é basicamente uma série de vídeos em que eu vou reformar o meu quarto e mostrar passo a passo pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem, se vocês já gostaram do vídeo não esquece de deixar muito, muito like se inscrever aqui embaixo no canal e também comentar, compartilhar, tudo que você quiser aí pra me ajudar vai me ajudar muito de verdade e também me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Instagram e as minhas outras estão sempre aqui na descrição, beleza? Mas enfim, gente, nesse primeiro aqui eu ainda não sei muito o que eu vou fazer porque eu vou gravando vários vídeos e no final eu junto e vou soltando os episódios pra vocês. Então basicamente eu acho que assim, o principal que eu tenho que começar a fazer esse vídeo é mostrando pra vocês o meu antigo quarto, né, porque agora já vai ser o meu antigo então eu vou mostrar como é que ele é certinho pra no final a gente ver o antes e depois, né? Então vamos agora mostrar pra vocês um mini tour pra gente, antes de começar realmente a reformar ele. Gente, assim que você entra, ó, você pode ver que aqui tem a porta, tá vendo? Não sei se vai mudar alguma coisa, eu acho que não, mas enfim. E aí aqui tem alguns desenhinhos, ó, tem esses três desenhos que eu fiz. Talvez eu mude isso porque eu já tô bem enjoada. Esses desenhos eu fiz em 2016, se eu não me engano, mas enfim. E aqui tem a minha escrivaninha, tá vendo? A porta ali onde eu entrei. Aí aqui tem toda essa parte da escrivaninha, onde mais ou menos eu gravo meus vídeos, ó. Tem o tripé, a plaquetinha, o meu computador e tal. E aí aqui tem esse rural de fotos que eu gosto muito dele, ainda não sei o que eu vou fazer com ele. Aí ele tem um enfeitezinho e tal. E aqui tem a minha prateleira com as minhas coleções... Ah, minhas não, né? A minha coleção de copo. Tá vendo? Tem vários copos legais que eu adoro colecionar, também não sei o que eu vou fazer ainda com elas. E enfim, então é basicamente essa minha escrivaninha. Ali embaixo é a impressora, minha mochila, o computador também e várias tralhas que tem ali embaixo. Eu queria muito mudar isso, então vamos ver como vai ficar, né? Então basicamente essa parede aqui do meu quarto é isso, né? Então ok. Aí aqui tem a minha janela normal, ó, a persiana ali em cima. Minha janela. E aqui é a minha cama, tá vendo? Minha cama é bem de frente com a escrivaninha. E uma prateleirinha ali com várias decorações, ó, tem escrito o meu nome, tem algumas decorações ali, minha coleção de livros. Tem esse papel de parede que é de Paris e infelizmente eu vou abandoná-lo porque eu já enjoei muito, muito dele. Eu adoro essa cidade, sabe? Porém eu quero um papel de parede um pouco mais simples, por isso eu vou mudar. E ali do lado temos o meu guarda-roupa, tá vendo? Simplesinho, normal, né? Meu guarda-roupa. E aí do lado do guarda-roupa tem a penteadeira, tá vendo? Ali embaixo também tem uma caixa com várias tralhas, digamos assim, tralhas não, né gente? Mas é que fica meio bagunçado, eu também vou mudar isso depois. Mas fica basicamente chapinha, secador e essas coisas. Aí tem a penteadeira certinha, que eu já mostrei em outros vídeos pra vocês do tour pela penteadeira. E aqui são as coisas normais. Então é basicamente este o meu quarto, olha eu, lindo, maravilhosa. Meu quarto, e aí depois eu mostro pra vocês como que ele vai ficar, né? Então vem comigo nessa saga de reforma e vamos começar isso. Que eu tô muito ansiosa, tanto quanto vocês. Vocês não imaginam o quanto eu queria reformar esse quarto. E let's go! Bom, a primeira coisa que eu comecei fazendo é tirar tudo que tinha no meu guarda-roupa. Tipo, tudo mesmo. Roupa, sapato, tudo que tinha. Até das gavetas de cima, como fronhas, bichinhos de pelúcia. Literalmente tudo pra conseguir depois tirar o guarda-roupa desse lugar e colocar em outro lugar. Então foi isso que eu comecei fazendo. Não liguem se eu começar a dançar do nada, porque eu tava ouvindo música enquanto eu fazia isso. Eu acho que é uma ótima dica pra quando você quer fazer alguma coisa que demore e tal. Pra ficar mais legal, é só colocar uma música que fica muito mais dinâmico. Gente, pensa numa pessoa que tá exausta, morrendo, senhor amado. Mas nem demorou tanto. Eu acho que não foi tão difícil quanto eu pensava. Mas sério, olha o estado da minha cama. Olha isso. Eu tirei literalmente tudo que tinha no meu guarda-roupa. É, e coloquei na minha cama. Tipo, embaixo tem todas as roupas. Aí em cima, aí tem os sapatos também. Aí tem alguns casacos. Eu acho que é isso. E aqui na minha escrivaninha coloquei outras coisas que também tinham no guarda-roupa. Olha isso, gente. Quanta coisa tinha. Muita, muita coisa. Mas então vocês veem quanta coisa cabe no guarda-roupa. E aí, vou mostrar pra vocês como tá meu guarda-roupa. Olha, eu só não tirei aquilo ali de cima porque eu realmente não alcanço. Mas é tipo prancha de praia mesmo. E aquilo ali é uma decoração. Mas enfim. Ali em cima, ó, tá tudo vazio. Não sei se dá pra ver. Aqui também, tudo vazio. Gaveta por gaveta. Não tem nada, nada. Parece que eu comprei agora, né? Enfim. Ali em cima, ó, deixa eu abrir pra vocês. Também não tem nada. Ó, zero, zero, zero. E aqui também não. Aqui era pra ter a sopa no cabide, né? As gavetas. Opa! As gavetas. Primeira parte, ok. Olha a bagunça do meu quarto, senhor amado. Depois eu fui tirando tudo que tinha na minha estante de copos e tal. Porque o próximo passo era tirar a escrivaninha do lugar pra colocar o guarda-roupa ali. Então foi isso que eu fiz. Gente, uma parte do quarto já foi mudada. Eu fiquei, assim, muito chocada porque eu tava lá embaixo na sala esperando. E aí foi muito rápido, mas enfim. Ó, aqui tá a minha cama, tá vendo? Aquela prateleira, tal, todas essas coisas. E aí, as coisas que estavam dentro do armário. A minha penteadeira, no caso, a gente deixou só o espelho, né? Que ele não sai dali. E a gente arrostou ela pra cá. E aí tinha aqui um armário, tá vendo? Tinha um armário bem grandão aqui, não sei se vocês lembram. E agora ele está aqui. Olha, ele tá aqui. Tá vendo? Ficou bem legal. Depois, no final, eu vou mostrar certinho pra vocês. Mas é só pra vocês verem mais ou menos onde a gente tá. Aqui era a minha escrivaninha e tal, que também já foi tirada daqui. Por enquanto tá assim. Com o armário pronto, eu comecei a limpar e deixar tudo bonitinho. As gavetas e dentro do armário, pra depois eu colocar as coisas de volta nele, né? Depois, toda aquela bagunça que estava em cima da minha cama, eu coloquei de volta no meu armário. Só que com menos coisa, porque algumas eu coloquei pra doar e tal. Mas enfim, aí eu deixei tudo organizadinho. Mas enfim, aí eu deixei tudo. Gente do céu, vocês não tem noção como eu tô cansada. Eu cansei pra tirar as coisas do guarda-roupa e agora cansei de novo pra colocar. Mas dessa vez eu coloquei menos, porque eu joguei bastante coisa fora. A penteadeira, gente, é a única coisa que não vai mudar. Tipo, a única mesmo que vai continuar no mesmíssimo lugar. Eu preferi não mudar ela. Eu acho que não tem necessidade. Eu acho, eu acho, não sei, que a gente não vai fazer mais nada. Porque eu, meu pai e minha mãe, a gente tá muito cansado. Então, vamos deixar só assim mesmo. E aí amanhã eu volto aqui com vocês, acho que nesse mesmo vídeo, pra mostrar mais coisas que a gente vai fazer. Então, basicamente, a gente preferiu fazer assim. Mudar primeiro os móveis e depois a gente pinta as paredes, muda o papel de parede, muda a decoração e essas coisas. Mas primeiro de tudo os móveis, que é o mais difícil, né? Então agora é só descansar mesmo e até já, já. Oi, gente! Estamos aqui no segundo dia de reforma. Hoje já é domingo. E sério, eu tô muito feliz porque o meu quarto já mudou completamente desde ontem, né? Eu falei pra vocês que a gente ia fazer só o guarda-roupa. E acabou que ontem, mais ou menos no fim da tarde, né? A gente tinha tomado um café da tarde e tal. Aí a gente subiu e o meu pai, ele sempre faz todos os meus móveis, né? Ele fez o meu guarda-roupa todinho, do zero. Ele fez uma escrivaninha, prateleira, todas essas coisas. Ele que faz, porque ele trata como hobby a marxineria. Ele gosta muito disso. Então, assim, principalmente pra nossa casa, ele sempre faz os móveis. E aí, ele tava no pique, aí ele decidiu já fazer a minha escrivaninha. Então, meio que a gente já acabou mudando a cama de lugar, mudando tudo, gente. Tá assim, perfeitamente como eu queria. Tá tudo em lugar trocado, agora nos lugares certos que vai ficar. Então, é isso que eu vou mostrar pra vocês neste exato momento. Mas ainda não tá as decorações. Então, eu também vou mostrar eu colocando as decorações certinho pra vocês e tal. E aí, gente, assim que você entra no meu quarto, ó, lembra que era totalmente uma visão diferente, né? Agora tá essa visão aqui, ó, do lado da porta. Lembra que era a minha escrivaninha. Agora não é mais, é o meu guarda-roupa, ó. Tá vendo? Ele coube certinho, ficou super legal. E do lado do guarda-roupa, olha que coisa mais bonitinha que ficou essa escrivaninha. Sério, tô muito apaixonada. Olha que coisa mais fofa. É basicamente a minha outra escrivaninha, só que o meu pai, ele só cortou ali, tá vendo? E deixou ela mais retinha e menor. E acabou que ficou uma escrivaninha bem legal. E de frente para a janela, gente. Isso que eu mais gostei, olha que legal. Lembra da janela? Aqui tinha a minha cama, agora não tem mais. Agora tem a escrivaninha. Essa parede era a minha cama aqui. O guarda-roupa aqui, agora não. É a parede da minha cama, tá vendo? O papel de parede continua aqui. A prateleira eu nem mexi, mas eu quero muito trocar. Essa parede eu vou trocar inteira, mas não vai ser nesse episódio, tá bom? E ali, gente, ficou a minha TV, tá vendo? Ficou bem legal. Essa prateleira aqui era aquela prateleira da minha coleção de copos. Quem prestou atenção no comecinho do vídeo sabe do que eu tô falando. E aí, eu ainda não sei o lugar pra ela. Talvez eu mude a prateleira. Talvez eu coloque uma prateleira diferente ali em cima. E a penteadeira, tudo certo, beleza? Então, por enquanto, meu quarto está assim. Porém, gente, tem essa bagunça inteira em cima da minha cama. Mas aí você me pergunta, o que que é isso? É todas as coisas que eu tenho que colocar ali em cima, ali na prateleira. E a da penteadeira eu já coloquei, né? Então, é só essas duas mesmo. Ali e ali. Então, gente, a grade de fotos, ela não tem mais lugar em cima da minha escrivaninha. Até porque em cima da minha escrivaninha é a janela. Então, não dá mais como, né? Só que eu gosto muito dela. Eu acho ela muito linda. Então, ainda não sei o que eu vou fazer com ela. Mas talvez eu diminua ela. Ou compre uma nova. Mas eu quero sim continuar com ela. Ou talvez eu coloque embaixo da minha TV, ó. Eu acho que vai ficar legal, né, gente? E aí, eu não vou fazer nada entre a penteadeira e a TV. Porque aqui vai ser a parede que eu vou gravar os meus challenges. Que eu faço lá pro Instagram. Então, eu preciso de um pedacinho do meu quarto que seja liso, digamos assim. Pra eu conseguir gravar os challenges. Gente, finalmente terminei, ó. Tô muito cansada. Mas ficou bem legal, ó. Não ficou desorganizado nem nada. Ficou bem certinho. Apesar de que essa partilheira não vai ficar aí pra sempre. Eu vou tirar ela. Ela tá aí temporariamente. Tchau, gente. Bom, gente. Então, é isso. Mostrei pra vocês tudo certinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Dessa coisa nova que eu tô trazendo pra vocês aqui no canal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever aqui embaixo no canal. Pra gente chegar em 90 mil inscritos. E depois em 100 mil. Que eu tô muito, muito ansiosa. Então, compartilha pra algum amigo pra gente chegar logo, logo. Beleza? Enfim. E também comenta aqui o que você achou do vídeo. Me siga nas redes sociais. Principalmente lá no Instagram. Mas as minhas outras redes sociais. Twitter, TikTok. Todas essas coisas. Tô tudo aqui na descrição. Pra você ir lá me seguir. Beleza, gente? Falei muito rápido. Mas, enfim. Beijo. Até o próximo vídeo. E fui.